É galera, é um triste dia no mundo dos games, tanto para jogadores quanto desenvolvedores. Parece que hoje nós perdemos um desenvolvedor que trabalhou em grandes títulos indies, como Night in the Woods, esse jogo que ajudou tantas pessoas a se sentirem melhor. E cara, ultimamente a gente acabou perdendo esse desenvolvedor. Por um motivo banal, ele que tinha entrado agora no holofote por participar de uma polêmica, que cara, infelizmente está acontecendo cada vez mais hoje em dia. Esse desenvolvedor tirou a sua vida porque ele foi acusado por uma mulher de ter abusado dela sexualmente. E é claro, as pessoas julgam antes de investigar, julgam antes de ter provas, julgam antes de ter alguma coisa concreta. E o que acabou foi que ele perdeu seu emprego, perdeu seus projetos, seus amigos, família. E no final ele acabou perdendo também a própria vida. É um absurdo, é uma tristeza e a gente vai contar para vocês essa história, para vocês ficarem cientes dos perigos dessas acusações que as mulheres estão fazendo cada vez mais contra os homens. Galera, aqui fala que vocês iam lá na Central e agora eu, o Art, vamos explicar a história de Alec Holouka, o desenvolvedor que tirou a sua própria vida após acusações de uma mulher. É complicado, né cara? Cada vez isso acontece mais. É, ontem a gente fez um vídeo falando sobre esse caso, só que a gente fez um vídeo falando simplesmente sobre as acusações que estavam sendo ditas por parte da Zoe no Twitter. Mas a gente nunca imaginou que isso ia passar para esse nível de notícia. A gente achou que, sei lá, ele podia fazer uma postagem explicando, tentando se defender, né? Mas chegou a esse ponto que, nossa cara, eu não acredito até agora. Isso é uma perda para os desenvolvedores, é uma perda para a indústria, o cara estava fazendo o jogo, perdeu o emprego. E é como você falou, cara, hoje em dia está cada vez pior, né? A gente vê acusações aí contra homens e tem aquela coisa, né? Você acusa, você tem que provar isso, que você está acusando. E nesse caso aqui, as pessoas acreditam cegamente em uma pessoa que está falando coisas no Twitter e não mostrou nenhuma prova, simplesmente falou. É uma história contra a outra. E o cara não aguentou, né? Tanto é que perdeu o emprego. É muito triste o que aconteceu. E a gente vai passar essa história para vocês e a gente vai falando mais detalhes e dando nossa opinião sobre esse assunto. Vamos entender essa história. Antes disso, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nem o upload da central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder novidades, beleza? Pois bem, galera, como o Ash falou, ontem mesmo nós trouxemos o vídeo. Desenvolvedora roubou 85 mil dólares de gamers. Cara, nesse vídeo a gente contou para vocês a história da Zoe Queen. Ela que é uma desenvolvedora de games indies. Ela ficou famosa por participar do movimento Gamersgate. Esse que seria um movimento feminista, basicamente, das mulheres no mundo dos games. Falando que estão cansadas de opressão e tals. E isso aconteceu porque o ex-namorado da Zoe Queen denunciou, acusou ela de ter dormido com membros da indústria jornalística, pessoas que fazem análises de jogos, em troca de análises positivas do jogo dela. Isso acabou sendo negado por alguns jornalistas, outros não comentaram sobre o caso. E isso acabou iniciando um movimento feminista no mundo dos jogos. Falando que as mulheres são reprimidas, as mulheres são abusadas, as mulheres são acusadas. E isso gerou todo um movimento. Desde então, a Queen já falou que foi abusada por um monte de homens, tanto é que a galera nem leva mais as denúncias dela a sério, porque ela já foi abusada por meia Manhattan, parece. E, cara, o mais interessante de tudo recentemente foi que ela criou um Kickstarter, um site, né, criou um projeto no site de doações, em que ela conseguiu 85 mil dólares como campanha para criar um jogo. Esse jogo era para ter sido lançado em 2017. É 2019, acabou no 2019, e nada era esse projeto. 85 mil dólares que foram roubados por ela, não foram transformados em um jogo nenhum, e agora ela sumiu. A polêmica mais recente dela é que ela foi no Twitter, nos últimos dias, onde ela acusou o seu ex-namorado e ex-parceiro de desenvolvimento de jogos, Alec Holoka, de ter abusado dela. De acordo com a história dela, que ela postou no Twitter, veja bem, no Twitter, isso aconteceu há 10 anos atrás, quase. Nessa história, ela foi para o Canadá, onde morava o Alec, para conhecer ele, e, de acordo com ela, o Alec abusava dela, o Alec prendia ela em casa, o Alec machucava ela, o Alec abusava dela sexualmente. De acordo com ela, ela não tinha dinheiro para voltar para os Estados Unidos, e foi prometido que o Alec ia pagar o ticket, a passagem de volta para os Estados Unidos. Só que, de acordo com ela, o Alec nunca pagou, ela só conseguiu fugir desse pesadelo que ela estava pensando em tirar a própria vida, quando um amigo foi lá e pagou pela passagem de avião para ela de volta. Entretanto, ela se manteve quieta e não comentou sobre o caso por 10 anos, o que é uma coisa estranha, né? Pois bem, ela foi no Twitter recentemente, fez essas acusações contra o Alec, e é o que a gente falou naquele vídeo. A gente não sabe se o que aconteceu é verdade ou não. A gente não tem provas, não tem evidências, não está rolando uma investigação por cima disso tudo, não teve comentários do próprio Alec, ou seja, é só uma história de uma mulher falando que foi abusada. A gente pode acreditar ou não. O grande problema é que, hoje em dia, se uma mulher fala que foi abusada, automaticamente o cara já é considerado culpado. Igual o Neymar, né? Parece que tem... É, então. Coitado do Neymar, né? Que abusou a mulher, depois a gente percebeu que ela que fez o vídeo, ela que bateu nele, mas ele era o culpado até provarem ao contrário, ele era o culpado, e não ao contrário, né? Na verdade, ela tinha que provar até ele ser culpado, né? Ele perdeu o contrato, ele perdeu oportunidades de emprego, tudo isso por causa do quê? Mídia massacrando ele. Tudo por causa do quê? Porque uma mulher foi lá e acusou ele de uma coisa que ele não fez. Não tinha provas, não tinha evidências, pelo contrário, as provas que ela mostrou eram contra ela. Mostravam que ela estava fazendo fake news, que ela estava fazendo acusações falsas. Mas até aí, né? Até aí o estrago já estava feito, não é mesmo? E esse é o grande problema da mídia atual. Hoje em dia, todo mundo leva o que as mulheres falam, né? Como se fosse a verdade absoluta. Se a mulher denunciou, automaticamente o cara é um monstro. O cara tem que provar a inocência. O que você falou, antigamente, quando você acusava alguém, você tinha que provar a sua acusação. Hoje não. Hoje você acusa primeiro, depois o cara tem que provar que é inocente. Não é o contrário. Então é um absurdo. E vamos inverter? Se o cara acusar a mulher de alguma coisa, ela, aí você tem que provar que ela fez. Aí ninguém, aí defendem ela também. É uma situação totalmente desbalanceada, saca? Totalmente desigualitária. E aí a gente chega no ápice, né? Em casos como o do desenvolvedor Alec Halouka. Por quê? Rolou essa alegação, rolou essa denúncia de abuso feita por ela no Twitter. Lembrando que ela não fez B.O., ela não entrou em contato com a polícia. Dez anos atrás ela não fez nada. Agora, dez anos depois, ela não fez porra nenhuma e simplesmente decidiu contar essa história no Twitter. Desabafar. E o que aconteceu? O estúdio, que tava junto com ele, trabalhando em alguns projetos, foi lá e demitiu ele. Cortou as ligações dele com o estúdio. Jogaram o projeto de jogo que ele tava trabalhando no lixo. Ele perdeu o emprego, perdeu o jogo. Começou a levar um monte de hate na internet. Começou a levar um monte de mensagens de ódio. Perdeu o contrato com amigos. Perdeu o contato com membros da família. E isso tudo levou ao quê? Levou ao suicídio de Alec Halouka. Recentemente, a sua irmã foi nas redes sociais e postou a mensagem dizendo que Alec Halouka, meu irmão e melhor amigo, faleceu esta manhã. Aqueles que me conhecem sabem que eu acredito em sobreviventes e sabem que eu sempre fiz tudo que eu posso para dar suporte aos sobreviventes. Estes, aqueles que sofrem de problemas mentais e problemas crônicos mentais. Alec era vítima de abuso e também passou a vida inteira batalhando contra seus sentimentos e problemas de personalidade. Eu não vou fingir e falar que ele não foi responsável por causar mal a algumas pessoas. Mas, no fundo, ele era uma pessoa que simplesmente queria carinho e bondade. Demorou um pouco para a gente perceber isso. E, ao longo dos últimos anos, com terapia e medicamentos, Alec se transformou em uma pessoa nova. Ao mesmo tempo, ele sempre viveu com essa escuridão dentro de si. Mas, nos últimos anos, ele estava calmo, feliz, positivo e amável. Obviamente, a mudança é um processo lento e ela não é perfeita. Mas, ele estava trabalhando arduamente para ser reabilitado e para ter uma vida melhor. Então, tipo, de acordo com esse post dela, basicamente, ela diz que ele já tinha problemas anteriormente, que ele pode sim ter feito mal para a Zoe, no caso, a história dela pode ser verdade, assim como a gente já especulava desde o começo, mas que atualmente ele estava bem, né, Lionel? E aí que vem a parte do post no Twitter, que eu acho que foi o estopim para acontecer essa merda toda, porque o cara estava trabalhando num projeto, estava fazendo o jogo. Aí, do nada, ela faz essa postagem, o estúdio vai lá, demite o cara, diz que não quer mais ter nenhuma ligação com ele, joga o jogo dele que ele estava criando no lixo, e aí o cara vai lá e faz isso. Complicado, né? Complicado. Eu me sentiria muito mal de ter feito isso se eu fosse ela, velho. Eu compreendo que é uma situação extremamente pessoal, ninguém estava lá para saber se o que ela falou é verdade ou mentira. Entretanto, eu questiono novamente, se isso aconteceu há 10 anos atrás, por que ela não tomou uma atitude naquela época? Por que só agora ela está vendo a público com isso? E por que só agora ela está vendo no Twitter falar disso, e não realmente de fato fazer uma denúncia, mostrar provas, evidências, conseguir testemunhas para ajudar ela no caso? Por que ela não faz isso? Talvez porque ela viu que o cara estava fazendo um novo jogo e quis tentar derrubar ele agora, porque antes ele não estava nessa questão de games. Talvez. Porque se você pegar aí, tem uma matéria falando sobre ele que após as postagens dela, ele foi colocado na blacklist da indústria, no caso para eventos, e como você é um desenvolvedor indie, você precisa começar a ter relevância, você tem que ir nos eventos, tem que começar a conhecer pessoas, e o cara depois disso ficou marcado, então pode ser um dos motivos também que levou ele a fazer isso. Exato, não foi confirmado ainda qual foi a causa da morte, não foi confirmado como de fato ele morreu, entretanto, ainda no post do Twitter, a sua irmã disse que minha família sempre foi a coisa mais importante do mundo para mim, por favor, nos dê tempo para nos curarmos, nós sempre tentamos dar o nosso melhor suporte para a Alec, mas no fim, mas no fim, ele acreditou que ele tinha perdido coisas demais. Ou seja, eu acho que com essa frase, dizendo que ele tinha perdido coisas demais, deixa claro, né, que ele perdeu o emprego, ele perdeu os seus projetos, ele perdeu os seus amigos, perdeu tudo, e aí ele tirou a sua própria vida. E a Zoe deletou o Twitter, né? A Zoe deletou o Twitter dela? Não, ela deletou o Twitter, total, ela deletou o perfil dela, não existe mais. Meu Deus, para vocês, vocês estão entendendo o nível que está chegando, galera? Vira e mexe, a gente vem aqui e critica streamers, youtubers, desenvolvedores, nós falamos dessa política atual de lacração, falamos dessa questão de acusações e abusos, e cara, esse é o resultado. O cara foi acusado, não tinha evidência, não tinha investigação, não estou falando que não rolou, só estou falando que não foi comprovado que rolou alguma coisa de fato, e ele já foi punido, simplesmente por terem colocado isso na mídia, entende? A galera confunde muito o que a gente fala, né, Lion? A gente defende aqui na Central o direito de todo mundo ter os mesmos direitos, basicamente, e a gente é contra a lacração, então, mano, a gente é contra o homossexual? Não. A gente é contra a mulher? Não. Mas a gente é contra algumas atitudes que acontecem nesses grupos, tá ligado, por exemplo. Então a galera confunde muito, né, Lion, o que a gente fala aqui. Exatamente, a galera tem que saber diferenciar que cada caso é um caso, e esse caso aqui é um exemplo perfeito, de como essas situações de acusar e julgar primeiro pra depois investigar só provam que, cara, essa cultura nossa atual é ridícula. Na gringa tá rolando o cancel, cancel culture, que é parem com a cultura de cancelamento, que é aquela cultura em que o cara tá trabalhando em um projeto, se ele for denunciado por qualquer coisa, né, de abuso ou tals, automaticamente eles vão lá e cancelam o projeto dele. Foi o que rolou, por exemplo, com o Kevin Spacey, o ator principal de House of Cards, lembra quando ele foi acusado de ter se envolvido em escândalos de abuso sexual, menores e tudo mais? Nem foi comprovado que de fato ele havia se metido nessa situação, e o que aconteceu? A Netflix cancelou o show dele, tirou ele das campanhas de marketing de House of Cards, e hoje a Stamineu de House of Cards é tudo com a mulher dele que nem tinha uma força tão grande assim na série. Ou seja, é aquela cultura de denunciar primeiro, depois a gente vai lá, punir ele, e depois a gente vê se realmente ele tinha feito aquelas coisas. É um nojo, cara, é um nojo. E essas coisas precisam ser debatidas, precisam ser comentadas, porque senão vão haver mais vítimas assim, cara. Até quando essa galera da lacração vai continuar no poder? até quando a galera vai aceitar tudo e qualquer denúncia que rola aí de abuso como uma verdade absoluta? Entende? Coisas assim acontecem, e com bastante frequência, mas o problema é que tem que investigar, né? Essa é a questão, não é apontar para o culpado, fazer o cara perder tudo, e agora se isso aqui foi tudo mentira, a gente perdeu a vida, o cara perdeu a vida aí por nada? É isso? O cara perdeu o emprego, perdeu tudo, foi lá, não aguentou, fez o que fez, e aí? A gente sabe se é verdade ou não? A gente nunca vai saber, né? Porque ela nunca vai falar. É complicado, velho, é complicado, é triste, e eu acho que isso aqui serve como um belo exemplo para a gente sempre ficar com o pé atrás em qualquer tipo de denúncia. Novamente, não é que essas coisas não acontecem, não é que não existem pessoas que realmente fazem isso, ainda mais famosas, mas na boa, a situação da gente ir lá, punir primeiro, cancelar as coisas primeiro, depois averiguar a situação, até aí a pessoa já está manchada. Primeiro você acusa o cara de abusar, e aí agora ele já vai ficar conhecido como estuprador, independente se ele estuprou ou não, e isso pode acabar com a vida das pessoas. Na verdade, isso não pode, isso acaba com a vida das pessoas. Portanto, galera, agora que vocês já sabem a triste história desse desenvolvedor, já sabem a história da Zoe Queen, que por sinal sumiu das redes sociais de fato, né, o White, acabei de ver aqui, ela desapareceu das redes sociais, eu te pergunto, qual que é a sua opinião sobre essa situação toda? Agora que a Zoe tem sangue nas mãos, eu te pergunto, você ainda acredita que qualquer tipo de denúncia tem que ser levado nesse nível de seriedade, a ponto de ser considerada uma verdade absoluta? Deixe ela na sua opinião nos comentários, eu quero ver o que vocês pensam, beleza? Não se esqueçam de também se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu.